Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas podem me chamar de Tami. Bom, como vocês podem ver no título, né? Finalmente nós fomos para a Turquia, depois de dois anos sem ir. Gravei tudo para vocês. Eu vou dividir os vídeos em algumas partes. E essa primeira parte será sobre dicas, tá? Como fazer para conseguir se comunicar, como fazer para pegar um transporte sem ser assaltado, né? Porque todo mundo já sabe que isso é bem comum de acontecer lá quando você pega táxi. Como fazer para comprar chip de celular, conectar a internet aí do aeroporto, né? Nesse primeiro momento. Sobre a imigração também e os documentos necessários. Então vamos começar pela documentação. Brasileiros não precisam de visto para entrar na Turquia. A gente precisa somente aí do passaporte, basicamente. E pode permanecer no país por 90 dias, que são 3 meses, tá? Então, além do passaporte, uma coisa que é super importante também fazer em qualquer viagem, em qualquer lugar que você vá, é um seguro viagem. Que no caso aí também vai estar incluso, né? Um seguro saúde, caso você precise de ir para o hospital, você se machuque. Ou também, caso tenha um extravio da sua bagagem. Até porque agora está aí um caos, né? Em vários aeroportos que a gente vê aí na televisão, que está tendo muito isso, né? De extraviarem as bagagens das pessoas. Então, pelo menos você tendo seguro, normalmente ele já vai cobrir tudo isso. Em relação à saúde, em relação também aí aos seus pertences. Outra coisa é você ter uma pastinha aí para você guardar todas as informações e documentos que você vai precisar. No caso, seu passaporte, o seguro viagem. E também ter impresso a sua passagem de ida e volta. E também o seu roteiro, né? Aonde você vai ficar. Então, se você for ficar em mais de um hotel, você já deixar impresso ali também a sua hospedagem em todos os locais que você for ficar. Ou até mesmo se for só um. Por quê? Como normalmente eu acredito aqui que a maioria das pessoas não falam turco, ou talvez não consiga se comunicar com o inglês, é muito importante a gente ter todas essas informações. Porque pode ser que na imigração eles te perguntem isso. Então, se perguntar, ao invés de você ter que ficar ali procurando no celular, sem saber como responder, sem saber como fazer, já está tudo organizadinho ali. Você só entrega a pastinha e está tudo certo. Mas só entreguem, gente, se eles pedirem, tá? Assim que vocês chegarem, basta somente entregar o passaporte. Aí, se começarem a te fazer mais perguntas, vocês entregam a pastinha e está tudo certo. Bom, todas as vezes que eu fui para a Turquia, sempre foi muito tranquilo. Nunca me fizeram nenhum tipo de pergunta, ou ficaram me prendendo ali muito tempo. Normalmente, eles olham o meu passaporte, carimbam e me mandam embora. Mas eu sempre levo todas essas coisas, porque uma hora ou outra pode ser necessário. Inclusive, na Itália, quase todas as vezes que eu vim para cá, me perguntavam alguma coisa e aí eu já tinha todo o documento ali certo, tá? Então, não é porque não me perguntaram que pode ser que não acabem perguntando para você. Então, o ideal é a gente sempre ter tudo guardadinho aí para não ter dor de cabeça. E na imigração, basicamente, é isso. Foi super fácil de passar também dessa vez. E eu sei que pode ter pessoas que possam pensar Ah, mas porque o marido dela é turco é super tranquilo. Não. Na imigração, eu e a Arul, a gente espera na fila tranquilamente. Quando dá a minha vez, eu vou e depois eu passo. E depois ele passa também, tá? Para não ficar aquela coisa de passar junto, todo mundo focado. A gente sempre passa um de cada vez e eu sempre vou na frente. Que aí, sem caso me perguntem alguma coisa que eu não saiba responder, ele está atrás de mim. É só ele vir um pouquinho para frente para responder. O primeiro passo, assim que você chegar no aeroporto, é conectar o Wi-Fi. Tem Wi-Fi grátis, tá, gente? Então, é bem fácil de fazer. Então, a gente vai lá, seleciona o Wi-Fi que aparece aqui do aeroporto. Depois, a gente vai preencher o nosso nome, o nosso e-mail, o nosso número de telefone com o chip que está no telefone e também o país desse chip, tá? Logo depois disso, vai chegar uma mensagem no telefone em cima. Depois disso, é só colocar ali nessa parte onde tem para preencher o código. Você vai selecionar a primeira opção que está escrita aí, igual eu fiz no vídeo. E aí, depois, é só colocar conectar e prontinho. Já tem o Wi-Fi. Sobre o chip de celular. Assim que a gente sai do portão de desembarque, é só olhar para o lado direito que a gente já vê uma cabine que vende chip de celular de vários valores. Vai depender de quantos gigas de internet você quer. Sempre tem o dor de cabeça aí com os táxis, porque às vezes eles não ligam o taxímetro, às vezes dá um valor e eles te cobram um outro. É maior a burocracia, né? E eles normalmente cobram bem caro, ainda mais para estrangeiro. Então, o que a gente fez dessa vez? A gente pegou um Uber. É isso mesmo. Em Istambul tem Uber. Não é em todos os lugares da Turquia que tem. Inclusive, a gente tentou usar na cidade do Arun e a gente não conseguiu porque não tinha Uber lá. Mas em Istambul tem. Funciona normalmente. Então, a gente pegou, chamou um Uber. Do aeroporto para o hotel, tá? E ali já mesmo no próprio aplicativo. Funciona igual funciona no Brasil. Só que tem uma pequena diferença. Os valores, normalmente, ele vai te mostrar em média o que vai dar, tá? Dessa corrida. Então, não é um único valor. Ele vai te mostrar dois valores. Então, um pouco mais baixo e um pouco mais alto. Mas você sabe que é ali naquela média que o Uber tem que te cobrar. Ele não pode cobrar mais que isso. Então, você já sabe ali quanto a sua corrida vai dar. Então, para vocês terem um exemplo. A nossa corrida, que foi mais ou menos de uma hora, do aeroporto para o hotel, deu 400 liras. E quando a gente estava esperando o Uber, veio um cara também, vários taxistas, né? Que eles ficam ali abordando as pessoas, que estava fazendo transfer. E ele cobrou a gente 700 liras para poder levar para o hotel. E aí, quando o Arun falou que não, que tinha chamado o Uber e que tinha dado esse valor, ele falou que, então, poderia ir com o Uber, porque esse valor ele não poderia fazer. Então, isso, pelo menos, é uma segurança de você saber quanto que você vai pagar e não ter dor de cabeça. Vocês também podem ir lá cadastrar com o cartão de crédito e, assim, vocês pagam diretamente pelo aplicativo para não ter que pagar diretamente para o Uber. Porque, pelo menos no Brasil, eu sei que se você paga no dinheiro, o motorista tem a opção de colocar que não recebeu a viagem e aí a Uber desconta de você novamente ou em outra viagem. Então, a gente, já para não ter nenhum tipo de confusão, a gente sempre coloca no cartão que, assim, o aplicativo desconta diretamente da nossa conta e não tem nenhum problema. Mas, claro, que como em qualquer lugar, né, não é tudo perfeito. É mais fácil de você saber quanto que você vai pagar, é mais em conta, porém, sempre tem aqueles Ubers que vão te perguntar para onde você está indo, né, e querer cobrar mais caro a viagem. Mas, gente, isso não é só na Turquia, isso é no Brasil inteiro, basicamente, que é uma humilhação para a gente conseguir um Uber. Inclusive, quando eu fui para a minha cidade, agora, por último, que eu estava no Brasil, eu passei muito por isso, deles perguntarem para onde eu ia, de eu perguntar o valor que tinha dado e eu falar e eles cancelarem a corrida. Isso acontece muito, tá? Mas, a partir do momento que um Uber ali falar para você que, no lugar, eu não posso cobrar esse preço, eu cobro tanto. Você não aceita, chama outro, que uma hora alguém vai aceitar a fazer o valor que está ali no aplicativo, tá? Claro que vai ter um ou outro que vai fazer desse jeito, que vai te perguntar, mas eu e o Arun, pelo menos, a gente não teve problema com isso, tá? A gente conseguiu andar de Uber lá normalmente. Já tem uma amiga minha que foi e que alguns Uberes perguntaram para ela querendo cobrar mais, ela não aceitou e pegou outro. Simples assim. Então, essa é a dica aí de como se locomover. Para mim, é uma das melhores opções que a gente achou até agora que dá menos dor de cabeça. Saindo da porta do aeroporto, você vê que tem duas pistas. A primeira é de táxi e a segunda é de carro normal que também é para Uber. Então, se você estiver esperando, é mais fácil você já esperar na segunda pista. Como se comunicar na Turquia? Como vocês sabem, né? Na Turquia, todo mundo fala turco. Mas em Istambul, por se tratar de uma cidade turística, tem algumas pessoas também que falam inglês. Então, se você não sabe desenrolar no turco aí, você pode tentar com o inglês. O inglês deles não é perfeito, óbvio. Eu acho que é basicamente igual no Brasil. Se chegar em uma cidade grande, vai ter ali pessoas que falam inglês, mas pode ter outras que só enrolam um pouquinho, que não falam tanto. Então, uma opção boa para você usar isso, se você não sabe nenhum dos dois, nem turco, nem inglês, é o Google Tradutor. No próprio aplicativo, tem uma opção ali de conversação. Então, você vai falar o que você quer ali e o Google automaticamente vai traduzir para a pessoa e só botar ali para a pessoa falar também que vai traduzir para você. Então, essa opção não é aquela só de escrever, tá, gente? É a opção de conversação, que é assim, a pessoa falando traduz e você falando traduz para a pessoa. É a forma mais fácil. Ah, mas você quer ir num restaurante, você não fala inglês nem turco, como é que você vai fazer? No Google também, Tradutor, tem a opção de você traduzir ali pela foto. Então, o que você vai fazer? Lá no Tradutor, você vai clicar diretamente na opção de foto que tem ali e vai botar da língua que está para a língua que você quer traduzir. A primeira opção dá para fazer a foto de cardápio, de placa, tudo que tiver escrito e a segunda opção é para poder conversar. Lembrando que o aplicativo é grátis. Fiz um exemplo aqui para vocês verem como funciona. O livro, no caso, é italiano, então eu botei do italiano para o português e fiz uma foto. E aí ele traduz tudo. Então, se for na Turquia, você pode botar no cardápio de inglês, de inglês para o português ou do turco para o português também. E uma coisa super importante que eu tinha esquecido de falar aqui nesse vídeo, que é sobre a moeda. Qual a melhor moeda para levar para a Turquia? Então, vai ser sempre ou o dólar ou o euro. Gente, jamais o real. Porque eu nunca vi ninguém trocando real lá e acredito que seja bem complicado e nem sei se tem como. Então, sempre já troque no Brasil pelo euro ou pelo dólar. Normalmente, o que eu vejo, as pessoas é sempre trocando pelo dólar. Normalmente, tem casa de câmbio no próprio aeroporto. Tem muita gente que troca também no Grand Bazaar. E uma opção que normalmente a gente faz aqui é ir diretamente na boca do caixa. Então, no caso, o cartão do Arun, ele é italiano. Ele vai diretamente lá na boca do caixa e o próprio banco dele vai oferecer ali uma taxa pequena para trocar o dinheiro já do euro para o lira turco, entendeu? Então, o que ele faz? Ele coloca o cartão dele ali e aí eles vão botar uma taxinha ali quanto eles querem cobrar, né? Para trocar esse dinheiro e aí ele já saca o dinheiro ali na hora. Então, a gente nunca troca em casa de câmbio. A gente sempre faz assim porque é o que a gente acha que vale mais a pena e dá menos dor de cabeça. Normalmente, a gente paga tudo que desce no cartão. Mais um exemplo. Ah, a gente quer comprar alguma coisa na rua. Vai no Grand Bazaar que normalmente é mais complicado com cartão de crédito ou débito que seja. A gente pega e saca o dinheiro diretamente na boca do caixa, entendeu? Até mesmo porque se você for trocar na casa de câmbio do dólar ou euro para o lira turco eles também vão te cobrar uma porcentagem disso, né? Em todo lugar. Até mesmo no Brasil quando você for trocar do real para outra moeda eles te cobram uma porcentagem ali para fazer essa troca. Então, para a gente vale muito mais a pena fazer diretamente na boca do caixa só colocar o cartão e pegar o dinheiro do que ter que trocar uma grande quantidade de dinheiro, né? E ficar andando ali com isso. Dessa forma a gente acha mais seguro. Então, provavelmente se o teu cartão ele tem uma validade internacionalmente eu acho que pode ser que funcione também dessa forma. Mas em todos os casos é sempre legal você levar um pouco de dinheiro. Tem também outros aplicativos que você consegue fazer, né? Essa conversão de uma conta para outra e poder sacar o dinheiro. Outra dúvida que vocês ficam é como as turcas se vestem? Como se vestir na Turquia? Se é um lugar seguro para mulheres ou não? Também sobre os pontos turísticos como foi a nossa viagem? Então, isso, gente vai ser o assunto dos próximos vídeos, tá? Então, vocês aguardem aí deixem aqui nos comentários o que vocês acharam a opinião de vocês. Se vocês têm mais dúvidas se vocês já foram para a Turquia e tem dicas para dar para outras pessoas também. Então, é só vocês deixarem tudo aqui nos comentários que assim a gente vai interagindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de já se inscrever no canal ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos e também de me seguir lá no Instagram. Inclusive, lá pelo Instagram tem vários destaques, tá? Sobre a Turquia sobre Bursa que foi a cidade que a gente foi com os pais do Arun sobre o hotel que a gente ficou Então, eu vou mostrando tudo lá primeiramente Então, para quem estiver curioso e já quiser ver lá muita coisa eu não vou conseguir jogar para cá por causa de música e direitos autorais Então, assim, o conteúdo aqui do YouTube vai ser um e do Instagram é outro Mas eu deixei tudo salvo lá no destaque é só correr para ver, tá bom? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo e até a próxima Tchau